Bom dia! Bom, eu me chamo Vanderlei Martinianus, eu venho da França, na verdade, da cidade de Paris, e vou falar com vocês sobre a educação do futuro. Bom, a minha função é um pouco estranha, né? Engenheiro das tecnologias educativas. É um tipo de formação que você não tem por aqui. Mas eu prometo explicar para vocês ao longo do caminho do que se trata um engenheiro educativo e de como é que a engenharia educativa vai ser pivotal na educação do futuro. Então, o futuro da educação. Nós acabamos notando que a escola não mudou muito. Esse é um discurso quase clichê, né? Todo mundo não tem dúvida de que a escola da atualidade, ela não é nada diferente do que se tinha em 1750 ou até antes. Mas, de certa forma, sabemos que vivemos uma idade extremamente complicada, mas todos nós almejamos uma vida como esta. E o futuro estará nos levando a isso. E depende de nós. Depende do que eu e você estaremos fazendo. E a educação, ela basicamente com o empreendedorismo e com o uso de tecnologias, é que nos leva a ter uma vida melhor. Eu vou falar sobre a educação como personalização. A educação no futuro, ela indica e ela dá vários indícios concretos de que será completamente personalizada. Hoje, nós estamos entrando em uma revolução completamente disruptiva em termos de mercado. Ou seja, a educação será o próximo grande passo revolucionário para uma transformação social sem precedentes. E nossas escolas, elas tenderão, obviamente eu estou falando de maneira geral, dentro de alguns anos a estarem assim, com o uso massivo de tecnologia, facilitando o aprendizado. Na verdade, o uso de óculos, o uso intenso de inovações, ele fará da educação um elemento primordial para compor as formações que nós precisaremos para estar no futuro. Porque uma realidade que poucas pessoas se dão conta é que a escola de hoje, ela não forma ninguém para 10 anos ou para 15 anos. Nós estamos no cerne de uma grande e imensa revolução tecnológica. E essa revolução tecnológica, ela nos levará a uma transformação social que nós não temos precedentes. Por isso, é importante compreendermos exatamente o que precisamos fazer, quais são os passos ou quais são as tendências para, de alguma forma, estarmos alinhados com ela. Eu não posso falar sem educação, sem não citar para vocês duas siglas fundamentais. Uma é o que a gente chama de NBase. Me desculpe o slide estar em francês, mas completamente compreensível para vocês. Eu também tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer a algumas pessoas que estão aqui, que não entendem a minha língua, não entendem o português, mas, de qualquer forma, estão aqui. Muito obrigado, pessoal. Então, eu não posso deixar de falar da tecnologia sem não mencionar as NBase. A NBase, que é a nanotecnologia, as ciências cognitivas, a informática e a biotecnologia, são os quatro pilares que nos levarão a uma revolução dentro do campo educativo. E não é novidade para ninguém de que a Google, a Apple, o Facebook e a Amazon são as empresas mais preocupadas e engajadas com essa nova educação. Porém, essas empresas detêm um poder extremamente grande. É um poder o qual eu e você não teremos quase nenhuma ingerência. E um dos objetivos dessa palestra é criar o alerta para que nós venhamos a entender em que momento estamos passando. Nós estamos aqui, o que a gente chama de... Nós temos aqui uma lista de o que chamamos de indústria disruptiva. Ou seja, essas empresas, a Google, a Apple, o Facebook e a Amazon, tem os seus produtos e cada um criou novas oportunidades de mercado, criou novas possibilidades a respeito de se criar tendências. E essas tendências, queiramos eu e você negar isso, elas são praticamente irreversíveis. A Google tem sistematicamente comprado uma série de empresas e quando ela não compra, ela tem criado empresas novas. Então, nós temos aqui a Calico, que é uma empresa, ou Calico em francês, como dizemos lá. Ela foi uma empresa fundada pela Google, criada pela Google. Nós temos ali o CEO da Calico. E o objetivo da Calico é muito curioso para uma empresa que deveria ser uma empresa de busca, mas eu sou totalmente a favor das tecnologias e do bom uso delas. Também entendo que a Google tem ótimas e boas intenções para conosco. Compreendam bem isso. Mas a Calico é uma empresa com um objetivo muito curioso de que entre 2025 e 2035, nós tenhamos cerca de 20 anos a mais de expectativa de vida. Ou seja, que nós venhamos a passar a ser longevos. É óbvio que quando eles chegarem nesse objetivo em 2035 ou 40, nós já teremos tecnologias o suficiente que irão fazer com que o homem viva 130, 140, 150. E à medida que o tempo avança, nós passaremos a ser longevos. Isso é uma realidade que ninguém mais tem dúvida. E a educação, os educadores, os governos, não estão atentos a isso. Infelizmente. Tudo isso existe um motivo básico. Existe uma lei que rege todas essas questões. A engenharia tem diversas leis, mas a principal delas, a lei de Moore, ela nos dá um indício muito curioso. Eu posso dizer para vocês que hoje eu posso comprar o smartphone mais avançado possível. Se você comprou o mais avançado, o último nome de smartphone no Brasil. E o que acontece com isso? Se você vier a recomprar o mesmo smartphone daqui a dois anos, ou entre 18 e 24 meses, provavelmente você vai comprar um smartphone que tenha o mesmo smartphone pela metade do preço que você comprou há dois anos atrás. E se você comprar o mais moderno smartphone da época, certamente ele terá o dobro da performance em relação ao que tinha há dois anos atrás. Então, em linha geral, essa é a lei de Moore. Ela levou os circuitos integrados, os transistores e etc., a se desenvolverem e a se diminuírem extremamente, mas o preço ficou bastante competitivo. Isso deflagrou uma revolução no mercado e uma capacidade de fazer previsões muito exatas a respeito de que em um determinado ponto no tempo nós teremos efetivamente um dado poder de processamento. Infelizmente, a boa parte da sociedade não está se dando conta disso e também não usa essas informações para tomar boas decisões. Vamos ver por quê. Nós falamos que a lei de Moore, ela se desenvolve de maneira exponencial. Você tem aqui uma linha, que é um gráfico cartesiano, mas nós estamos preocupados com essa linha aqui em verde, que ela está se desenvolvendo de maneira exponencial. Assim se desenvolve a tecnologia. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu disser que vou andar 30 passos na escala linear, eu vou chegar em 30. Mas se eu disser que vou andar 30 passos na escala exponencial, eu chego a 1 bilhão e alguma coisa. Então, isso você consegue compreender que em 1965, 70, os computadores talvez ocupassem quase o tamanho do IMB, que é a primeira vez que eu me encontro aqui, mas ocupassem quase esse tamanho e tivessem um poder de processamento menor ou igual a uma calculadora de bolso dessas vendidas. Aqui é a 13 de maio, se eu não me engano, ao mercado popular. Então, nós temos e passamos por algumas revoluções. Nós passamos por mudanças de paradigmas. Nós estávamos na era do cartão. Depois, entramos, passamos pelo vacuum tube, até chegarmos aos circuitos integrados. E isso não vai parar por aí. Nós entraremos em um tempo da computação quântica, que é um outro assunto, e que trará diversas mudanças. Então, você pode ver que essa curva aqui, ela é bastante previsível e muito clara de que há um desenvolvimento exponencial das tecnologias. Bom, eu falei que nós vivemos o início de uma revolução. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que a revolução número um que nós passamos foi em 1784. Depois, a segunda revolução, que entramos, foi em 1870. A terceira, em 69, com o advento de computadores, PCs e etc. E agora, nós estamos entrando na quarta etapa mundial de uma revolução. Ainda não sabemos exatamente o que, qual será a data que vai marcar o advento do início dessa revolução. Mas nós podemos dizer que estamos muito próximos. Muito próximos. E o que essa revolução nos traz? Olha que coisa curiosa dizer que hoje, não é? O poder de processamento de um computador, ele oscila entre de uma mariposa, aqui é lavadeira, não é? E de um rato. Na verdade, não se tem uma inteligência de processamento, ela é similar a isso. Mas, segundo um homem chamado Ray Kurzweil, dos Estados Unidos, ele desenvolveu uma série de gráficos que é a lei dos retornos acelerados e que mostram que, em um determinado dado momento no tempo, extremamente previsível, por causa da lei de Moore, nós teremos uma computação, ou seja, um smartphone desse terá a capacidade, em 2025, segundo a lei de Moore, talvez com um erro de um ano para cima ou para baixo, mas similar a um cérebro humano. Você já pensou no que isso significa? Um computador desse pensando, entre aspas, de forma artificial, como eu e como você pensa. Mas é muito mais curioso, porque como o desenvolvimento é exponencial, não é? 2, 4, 8, 16 e etc. O que acontece é que nós temos, em 2045, a previsão de que um mesmo dispositivo desse, ou do que está aqui embaixo, ele tenha a capacidade de processamento similar a toda, preste atenção, isso é muito importante, a toda humanidade, ou seja, a previsão é que, em 2045, tenhamos cerca de 9 bilhões de pessoas sobre a Terra, e, então, uma máquina dessa terá certamente a capacidade de processamento de 9 bilhões de pessoas. Será que a escola que eu e você estamos faz sentido para um tempo como esse? Ela não faz nenhum sentido. A escola que estamos hoje não nos forma para o futuro. Mesmo que você faça um curso de tecnologia, você já termina obsoleto. Mas existem maneiras de nós conseguirmos ficar completamente a par das coisas. E precisamos estar no controle. A nossa vida hoje, ela está na mão da Google, da Apple, do Facebook e da Microsoft. O que eles ditam no Vale do Silício é a lei que regula a minha e a sua vida. Porém, nós precisamos ter a grande consciência do que isso significa. aqui, eu coloquei umas escalas. Eu tenho que ter muita gente aqui que não é da área tecnológica, mas é só para vocês terem uma atenção. Aqui é operações por ponto flutuante. Chamamos de flops, não é? E aqui, eu estou mostrando o poder dos supercomputadores. Bom, nós estamos, quando nós chegarmos nessa patamar aqui de petaflops, nós teremos um poder de computação de 10 elevado a 15, ou seja, 10 seguido de 15 zeros. E isso é o poder necessário de processamento para que tenhamos uma capacidade como de um cérebro humano. E o Ioraflops, ou Iotaflops, que é 10 elevado a 24, é a capacidade de processamento necessária, de operações por ponto flutuante necessárias para que tenhamos a humanidade toda representada em um computador. São tempos extremamente previsíveis, completamente factíveis, ou seja, isso é um fato. E então, a escola, ela precisa entrar nessa onda. E muitas escolas já entraram nessa onda. Eu vou passar para vocês um vídeo e que vocês vão gostar. Esse é o projeto que eu integro em Paris. da faculdade de informática em Paris vem sacudindo o sistema educacional francês. É que apesar da rigidez, a escola não tem professores, salas de aula, nem avaliação de currículo. E ainda funciona 24 horas por dia. Neste prédio recém-construído em Paris, acaba de abrir o mais comentado estabelecimento de ensino francês. Um lugar onde tudo surpreende. A começar pelo traje informal dos alunos. Esse é Silvão, o animador da escola. Eles ficam tão à vontade que podem até tirar um cochilo sem que ninguém reclame. É a Campus Party, pessoal. E as diferenças não se resumem ao clima descontraído. Esqueça os métodos educativos tradicionais. Esta faculdade de informática anda na contramão da pedagogia clássica. Completamente na contramão. Aqui não tem sala de aula nem professores. A figura do mestre autoritário diante da classe desapareceu. Esse é Nicolá Sadirá, que é o diretor geral da escola. Esse é Cuame, o vice-presidente da escola. Em caso de dúvida nem adianta perguntar a eles. Cada um que se vire. Pedindo ajuda aos colegas, procurando na internet. Mas a nossa rede não será jamais de lhes dizer de lhes mostrar como se fazem as coisas. é de les meter peut-être sur la voie en leur disant e cair de trouver ça ou ça. Na tela, vídeos curtos dão instruções sobre os exercícios a fazer. O objetivo, preparar os jovens para a vida profissional e confrontá-los desde o começo às mesmas condições que encontrarão no mundo corporativo. no edifício de três andares, instalações ultramodernas e centenas de computadores de última geração. Inaugurada em julho deste ano, a Ecole 42 ou Escola 42 é privada, mas totalmente gratuita. Você pode ir. investida integralmente por este mega empresário das telecomunicações, dono de uma das dez maiores fortunas da França, Xavier Niel, considerado o Steve Jobs francês. Para suprir a demanda por programadores e engenheiros de software e ao mesmo tempo ajudar a juventude francesa desfavorecida, ele investiu 70 milhões de dólares na instituição. Investiu não, doou. É o pior mécénat, eu dou a esta escola o dinheiro para que ela tenha 10 anos e depois espero que os alunos que lhe aiderão a continuar. Apesar de nova, a Ecole 42 já nasceu cheia de prejuícias. um prestígio e extremamente disputada. Quando abriram as inscrições, 70 mil pessoas se candidataram. Na primeira peneira de testes de lógica realizados online, passaram 4 mil, que agora brigam pelas mil vagas definitivas. Diplomas e currículo acadêmico não foram levados em conta, apenas a capacidade de raciocínio. O único pré-requisito era a idade, entre 18 e 30 anos. Na última etapa de seleção, os candidatos passam 4 semanas aqui dentro da escola sem nenhum dia de folga, fazendo exercícios, provas, trabalhos de grupo. Essa fase é conhecida como piscina, uma imersão total. Os alunos são chamados de nadadores e aqueles que têm dificuldade para acompanhar o ritmo se autodenominam os afogados. O sistema de notação rigoroso assusta. Assim que alguém erra, leva a zero no resto da prova. Sandra, de 23 anos, uma das poucas meninas selecionadas, conta que quase desistiu. Ela começou a pleurir, a pleurir, a dire que j'allais arrêter. E lá, en fait, il y a um pequeno de filhos e de garçons que estão venindo me ver dizendo que eles estavam no mesmo caso que moi e qu'il ne fallait pas que eu desespero, que ao final, mesmo se isso é um concurso, on était lá para s'entraider. Eles não conhecem, eles não sabem se se não vão colocar de novo a capacidade de programação, a capacidade de trabalhar collectivemente, a capacidade de inventar coisas surpreendentes, a capacidade de segurança. Ou mesmo a julgar um outro. Ou mesmo a julgar um outro porque eles vão participar do sistema de avaliação. Então, é importante que eles não se acham porque, se você estiver em um sistema classico, quando você está na vida, você não sabe como você se avalia. Então, eles estão habituados a um sistema escolar onde todas as reglas são pré-divindas. Então, na realidade, uma das grandes dificuldades é de ir para determinar o sistema de avaliação. A faculdade não fecha nunca. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E cabe ao aluno decidir seus horários. Nesta fase seletiva, o lugar virou a casa de muitos estudantes. Ou melhor, o acampamento. O corrimão da escada serve de varal de toalhas. Eles tomam banho, comem e dormem no local. Eu estou aqui com o Vanderlei, que é o único brasileiro que trabalha na escola. E o que essa escola tem de revolucionária? Pode parar agora o vídeo, por favor. Isso aí. Porque tudo que eu estou dizendo ali, eu vou dizer aqui para vocês. Ok? Pessoal, então, essa é a escola 42, ou faculdade, l'école 40, ou faculdade 42. Modelos disruptivos de ensino. Modelos que ousaram empreender alguma coisa completamente diferente e que faz sentido para essa geração. Que faz sentido para vocês. Fará muito mais sentido ainda para a geração que vai vir. Então, as NB6, nano, bio, e etc., e ciências cognitivas, e etc., elas têm algumas características. Elas podem servir a alguns mercados. O mercado da medicina, certamente, é o que está entrando na grande revolução nesse momento. mas nós teremos a próxima revolução também a educativa. As finanças também são objetos de se trabalhar exponencialmente com eles. Mas o que é curioso é entender que ainda não chegamos no tempo da escola que vai efetivamente ser a escola transformadora da humanidade. Estamos a caminho, um caminho muito próximo, mas este é o momento das oportunidades. É o momento de você e eu criarmos, pensarmos, nos prepararmos, porque esta revolução virá e me pegará a mim e a você se não estivermos preparados com muita surpresa, porque muitas pessoas não se darão conta de que se trata de uma revolução quase vertiginosa. É tipo decifra-me ou te devoro. Então, o campo da educação vai precisar passar pela digitalização, depois ele entra numa fase que a gente chama de deceptiva. Por que deceptiva? Vocês lembram que o gráfico da escala exponencial começa aqui muito timidamente a se desenvolver. 2, 4, 8, etc. Mas existe um determinado momento da curva que isso explode e faz com que o tempo seja encurtado e as transformações sejam muito rápidas. Então, nós estamos mais ou menos nesse ponto aqui da curva. Ainda temos que chegar em algum momento às transformações que queremos. Então, depois, entramos nos modelos chamados disruptivos, ou seja, criação de novos mercados. A educação, hoje, existem centenas de milhares de iniciativas em todo o mundo de se criar novas pedagogias, novas tecnologias em educação, mas ainda não entramos no momento que eu entendo como profissional da área, que é o momento de uma educação mais massiva, mais internacional, mais adaptada à minha e à tua realidade. Isso é extremamente curioso, porque depois dela entrar na fase disruptiva, ela vai se desmaterializar. O que a gente chama disso? Entrar na era digital. digital, ou seja, depois ela se demonetiza. As traduções do termo são meio complicadas para dizer, mas é o fato de todas as transações poderem ser feitas pela internet ou até mesmo as transações financeiras. E depois ela entra na fase de democratização, onde milhares ou bilhares de pessoas são afetadas por um sistema. Quantas pessoas hoje usam o Google, usam o Facebook, talvez, e será muito factível isso, o GAFA criará as escolas que chamamos Escolas na Nuvem que estarão disponíveis para todos em todos os idiomas e não fará mais sentido irmos à escola da forma que aprendemos. Iremos à escola para outras atividades, mas o saber será relegado a máquinas. O saber será praticamente gratuito, ubíquoto, disponível em todas as áreas. E a necessidade de diploma, será que é isso mesmo que a gente precisa? A gente precisa andar com um papel debaixo do braço para dizer assim, olha, eu sei isso ou você precisa saber chegar em um local e resolver os problemas? Bom, isso é uma questão que precisa ser discutida em cada sociedade, mas a educação do futuro ela vai nos trazer essas realidades. Bom, a pessoa que está engendrando a mais revolucionária, digamos assim, as atividades mais revolucionárias e ousadas chama-se Ray Cusvail. Ele era o diretor engenheiro-chefe da Google. É ele que prepara, ele é transumanista. Alguém aqui sabe o que significa transumanismo? Não é? O transumanismo é uma doutrina, é uma filosofia de certa forma que advoga que o homem será longevo, que o homem terá menos doenças e que ele pode e deve viver eternamente em bases tecnológicas. Ou seja, haverá uma mescla do homem com a máquina, do cérebro com a máquina. E aqui eu coloquei uma ilustração do computador lhe entregando o diploma, o conhecimento. Eu vou falar um pouco mais à frente do código. Olha aqui, as pessoas que irão ter prevalência total na sociedade do porvir e isso eu digo no máximo em 10 anos são quem sabe desenvolver código. Os programadores e por isso foi criada a escola 42 ou a faculdade 42 é porque a necessidade de ter uma mão de obra de excelência para suprir as necessidades do futuro ela será de alta demanda. Seja quem for que vá se envolver com educação ele no mínimo deverá aprender a programar. Seja quem for que vá aprender medicina, direito ou qualquer outra coisa ele precisa entender as operações básicas da tecnologia porque o nosso mundo será regido por ela. então Michael Zuckerberg e Bill Gates fizeram esse projeto chamado Code que inclusive foi uma inspiração para a escola 42. Aí está a 42 aqui fica a administração da escola aqui é a entrada principal e são três andares cada andar com cerca de 350 computadores todos Macintosh de última geração. a escola virou um ponto de peregrinação em Paris fica no no bairro chamado 17 ou 17M arrondecimão e lá você pode gratuitamente passar de 3 a 5 anos da sua vida e é só pegar sua passagem e ir entendeu nem precisa falar nada pega a passagem vai se inscreve obviamente tem que passar nos testes e não é nada tão difícil mas a notação da escola é dura eu recomendo a vocês que façam isso planejem se acampem na escola lá a alimentação é de extremo baixo custo e façam isso agora a gente está trazendo essa escola para o Brasil ok e aí você não vai precisar ir para Paris para fazer isso você vai poder fazer tudo isso aqui e eu garanto para você que será de forma muito mais ampla e mais inovadora porque é a característica do Brasil então a escola 42 como vocês já viram ela tem todas essas características tudo aquilo que a Joana já disse no 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 vídeo agora eu gostaria que passasse o segundo vídeo por gentileza mostrando qual é o caminho exatamente que os engenheiros formados na 42 vão chegar vamos lá se veja aí uma aula de anatomia desculpe pelo comercial eu não trabalho para vocativo ok esta é a educação que precisamos é isso entendemos que é revolucionário é simplesmente demais é a escola que dá prazer de ir eu digo para vocês que eu já rodei bastante em mestrados e em escolas internacionais por aí mas a escola é muito desmotivante ela mata a criatividade esse opa esse é José Pacheco para quem não conhece José Pacheco é o fundador da escola da ponte em um local chamado Porto das Aves na cidade do Porto em Portugal ok José Pacheco vive hoje no Brasil provavelmente deve estar por aí na na Campus Party não sei se é já encontrou ele ele provavelmente está por aí hoje ou se não se não está hoje vai vir esses dias e eu considero José Pacheco esse português gente boa demais é um dos maiores gênios da educação recomendo a quem for a Portugal visite o projeto Escola da Ponte ou busque assistir vídeos sobre ele é simplesmente revolucionário ver crianças que a gente chama de empoderadas crianças que são completamente capazes de com oito nove anos de idade e eu não digo isso é nem exagerando são capazes de assumir negócios serem gestoras e é incrível eu vou lhe contar um exemplo eu quando fui para a Europa a primeira coisa que eu fui foi ao chegar na França viajei para Lisboa para conhecer o projeto da escola 42 da escola da Ponte desculpe e o que aconteceu é que é uma escola que é uma peregrinação de brasileiros vários diretores de escola presidentes ministros daqui do Brasil vão ver o trabalho da escola da Ponte e são as crianças quem nos recepcionam elas mostram a escola elas explicam a pedagogia elas crianças de oito nove anos eu fiquei tão abismado com aquilo que eu pensei efetivamente que eram ensaiadas e fiquei para uma segunda visita no mesmo dia pegaram um menino de sete e um de nove anos e falaram eles vão fazer a apresentação eu falei não vai dar certo isso não é possível e vocês vão ver o resultado do trabalho desse idealizador da escola da Ponte José Pacheco mas também essa nova escola precisa ter algumas características gestão de projetos eu e você precisaremos a cada dia a ter técnicas de gerir projetos é uma escola que estará integrada dentro de MOOCs se você não conhece o MOOCs são aqueles programas da internet que você tem diversas aulas disponíveis e aí você se cadastra para poder acompanhar e ter uma formação Khan Academy é um dos melhores MOOCs que eu reconheço mas nós não temos só isso nós temos aqui no Brasil mais à frente eu vou chegar ali aqui tem o Curseira que você pode entrar dentro de qualquer grande universidade americana e fazer seu curso como se lá estivesse e aqui está Salman Khan gênio e aqui está Claudio Sasaki diretor da Geek alguém conhece a empresa Geek aqui? eu não trabalho para Geek conheço o Sasaki conheço algumas outras pessoas mas posso lhe dizer que essa empresa está na crista da onda do que está se fazendo de melhor a nível educativo no país tá bom? é um orgulho não só para o Brasil mas para o mundo e esse o Sasaki ele não vem da área de pedagogia ou da área de educação ele vem do mercado financeiro e são essas pessoas esses ousadores esses ousados empreendedores que são capazes de criar projetos como esse e fazerem a diferença agora você já entendeu que a educação do futuro ela vai precisar partir de um novo pressuposto da personalização o estudo ou a escola será e as suas informações serão tão personalizáveis como é a medicina a medicina que está nascendo agora isso quer dizer que é interessante para essa escola saber e testar o seu tipo e o seu estilo de liderança cada um tem um estilo próprio de liderança você e eu temos um estilo característico que está na nossa genética e que em outra parte ele pode ser também aprendido mas esse estilo de liderança é seu e meu é que vai dar a nascer quando empreendemos um negócio as culturas organizacionais a cultura organizacional de uma determinada empresa ela é o espelho do líder se o líder tem um determinado estilo certamente isso reflete em toda a organização temos esse também o tipo de personalidade são todas informações que a nova escola lançará a mão para te conhecer melhor e aqui nós temos o exame da Iris ou do Iris hoje por uma simples leitura do seu Iris nós podemos dizer completamente um diagnóstico sobre a tua saúde sobre o teu padrão e o teu perfil psicológico isso é algo bastante sério aqui é o Big Five é um outro teste psicológico também que eu recomendo vocês entrarem na internet e fazerem então a escola na verdade aqui está uma analogia de uma da biologia sintética com os sistemas de computação isso é super curioso porque na verdade nós somos compostos por bilhares e bilhares de computadores cada célula nossa é uma usina praticamente que não existe similar na terra cada uma única célula elas fazem operações extremamente complexas que até hoje não se compreende na íntegra mas a tecnologia está fazendo algo similar e dentro de pouco tempo nós teremos um nível de inteligência artificial de robótica de mecânica extremamente competitivos em relação ao homem e que vai fazer com que a inteligência artificial ela vai elevar a demanda de pais e alunos para uma turbinagem digamos assim o que que vem a ser isso antes da sequenciação genética chegar no seu ápice de maturidade ainda há muita coisa a ser feita mas já está num ponto que eu posso chamar de ótimo nós não tínhamos uma noção do que que se passava em termos do nosso DNA hoje em dia a medicina já nos permite que uma mãe assim que engravida na primeira semana já tenha todo o diagnóstico do DNA do seu feto através do exame de sangue da mãe é algo muito curioso porque existem algumas tendências é que estarei mostro mais à frente que são cruciais para que leve-se em consideração tudo isso e se forme um corpo de conhecimento sobre você que você mesmo vai ter não sabemos a quem isso pertencerá se somente a você se só mas sabemos que as empresas GAFA estão investindo pesadamente para conhecer você em detalhes não é e isso precisa ser da sua informação você precisa saber disso e ter o controle disso essa profissional chamada Ellen Fischer esteve no Brasil algumas vezes e ela faz um teste também muito curioso que a educação costuma lançar mão em algum momento mas é para saber a prevalência dos seus hormônios dependendo do hormônio que você tem prevalente se seja dopamina se seja estrogênio ou serotonina ou testosterona cada um de nós tem um hormônio prevalente interno ele define a tua personalidade ele define várias coisas a teu respeito então nós temos dezenas e dezenas de formas de te conhecer e de nós conhecermos em detalhes incríveis essa o tipo de sangue também ele fala muito a respeito das tuas características psicológicas e da forma que você deve se alimentar completamente em consonância com a tua biologia o tipo de sangue é isso foi uma pesquisa feita na Inglaterra cerca de uns 20 anos atrás e isso é bastante popular hoje na Inglaterra de você comer de acordo com o seu tipo de sangue dentro de pouquíssimo tempo um projeto do Peter Diamandis que eu vou mostrar ali a frente você vai ter um dispositivo no teu celular você vai simplesmente ou falar com ele por causa da saliva e já é capaz de recolher o teu DNA sintetizá-lo e entregar todo um diagnóstico a teu respeito que doenças você pode ter propensão a ter ou não e etc a medicina será personalizada ou seja nós teremos impressoras 3D isso são projetos já factíveis que imprimem um remédio exatamente de acordo com a tua característica e somente para aquela patologia que diz respeito a você e eu posso dizer como engenheiro da educação a educação andará no mesmo nível uma única informação pode ser transmitida de várias formas isso depende de quem seja a pessoa aquilo que faz sentido para mim como aprendizado pode não fazer para você mas pode fazer para outro personalizar ou seja lançar mão do ensino adaptativo é a grande sacada a neuroeducação é a grande tendência para a próxima década quem quer ganhar dinheiro na área quem quer ganhar mercados prepare-se com essa junção da neurociência psicologia e pedagogia no que chamamos de neuroeducação envolva-se com isso é algo extremamente interessante aqui nós temos a Watsonização da educação alguém conhece aqui um reality show Big Brother não por favor tá pessoal um reality show chamado Geopardy ou Geopardy o Geopardy é um reality show americano que vai ao ar no geral aos sábados e as pessoas são desafiadas com temas complexos assim muito interessante a nível cultural e o Watson é um computador criado pela IBM onde eu trabalhei e o Watson tem hoje com aquela capacidade de processamento como se fosse um ratinho que eu mostrei ali a vocês ele já é praticamente imperceptível você saber que se é o Watson que está atuando ou se é um ser humano super inteligente é a educação tende a entrar na era que chamamos de Watsonização você hoje com um telefone celular 0800 você liga nos Estados Unidos e pergunta qualquer coisa para o Watson e ele responde e o Watson leu todos os artigos de medicina mais avançados possíveis e ele hoje através do diagnóstico do teu DNA ou uma série de outros diagnósticos ele dá um detalhe em uma página de coisa dizendo coisas ou dizendo ou fazendo previsões análises que um médico levaria hoje cerca de 35 anos para fazer para um único paciente porque o Watson leu toda a wikipédia leu todos os os papers de medicina e de finanças e agora a próxima revolução que o Watson entrará é dentro do sistema da educação fará sentido você ter de guardar todas as coisas na memória ou esperar que o seu professor lhe transmita conhecimento tendo uma máquina como essa disponível eu sou completamente a favor dos professores mas nós temos que entender que essa profissão será engolida será engolida nos próximos anos e isso precisa ficar muito claro porque haverá certamente diversos conflitos em relação a isso mas o mundo vai ser de quem se prepara melhor prepare-se transmídia a narrativa da transmídia também é algo muito importante para a educação do futuro saber criar narrativas específicas para um único conteúdo é uma tendência bastante forte dentro da educação fazer prognósticos para o futuro o que a gente chama de forecasting em inglês e o que nós chamamos de perspective na França não é uma ciência completamente exata mas a prospectiva te dá composição de cenários futuros para todas as áreas tente conhecer um pouco da prospectiva e veja quais são os cenários esperados para a educação do futuro agora eu vou entrar aqui numa sequência de pessoas que são os seres pivotais da educação do futuro são os seres pivotais que estão criando uma nova escola novos mercados tem formas e posições disruptivas que precisam ser conhecidas talvez você não saiba quem é esse homem Pazi Sahlberg ele é um finlandês que foi o ministro da educação na Finlândia obviamente e hoje ele está em Harvard em International Assignment e há diversos vídeos dele na internet procure ver quais são as revoluções educativas que a Finlândia o país número um do mundo está fazendo a Finlândia acabou com o sistema de matérias dentro de pouco tempo esse ano eu estarei na Finlândia exatamente estudando essas questões e aprendendo com eles mas a Finlândia acabou não há mais português matemática física química agora você tem desafios e em cima dos desafios que você tem aquilo que fizer sentido para se resolver o desafio é chamado educação por motivos Sugata Mitra é o indiano que vive em Newcastle na Inglaterra e esse indiano está criando aquilo que a gente chama de escola na nuvem ou seja dentro de pouco tempo do seu celular de qualquer local onde você tem a internet você vai poder fazer com que uma criança um adulto ou alguém que queira se especializar estude preste atenção nesse homem porque ele não está brincando eu gosto demais do Sir Ken Robinson ele tem a palestra TED das mais assistidas de todos os tempos ele é extremamente engraçado já esteve na Campus Party algumas vezes e ele fala que a escola mata a criatividade e é uma grande verdade hoje os alunos se entediam hoje você chega numa sala de aula se a escola permite o uso de celular está todo mundo teclando no Whatsapp e tudo isso nós precisamos saber converter esse foco para alguma coisa completamente produtiva mas uma coisa é clara a educação o modelo educativo da atualidade não se presta mais para educar essa nova geração nós precisamos encontrar novos modelos precisamos ousar precisamos quebrar os paradigmas e é isso que precisamos fazer então nós temos aqui o presidente do Alphabet esse é Larry Page presidente do Alphabet que digamos assim é a holding da Google que tem dezenas e dezenas de empresas Larry Page tem projetos extremamente audaciosos extremamente audaciosos de exterminar diversas listas de trabalhos mas não pense que você vai ficar desempregado simplesmente você vai mudar de funções Sergey Brin também o outro dono da Google ele está completamente engajado com seu parceiro nós temos aqui uma sequência bastante interessante das empresas essa aqui é de 2014 eu coloquei eu já tenho a lista de 2015 mas são as marcas mais valiosas do planeta olha aqui Google Apple IBM Microsoft McDonald's Coca-Cola Visa e etc tá ok tecnologia essas aqui são as gafas passando Bill Gates Bill Gates é uma pessoa extremamente generosa um homem sensato um filantropo e ele disse que em 2035 nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos não mais serão utilizadas enfermeiras a enfermeira será transformada ou substituída por robôs que já funcionam hoje completamente bem e podemos dizer que diversas funções dentro da escola até mesmo funções elementares de administrativas poderão ser substituídas por inteligência artificial ou por sistemas tecnológicos complexos esse é uma figura bastante exótica alguém conhece? não? Carlos Goss Carlos Goss da Renon Nissan também está envolvendo está se envolvendo bastante nas questões da educação todas as pessoas todos os grandes líderes ele eu estive com ele em Paris jantamos juntos e Carlos fala um português ainda bastante arranhado mas é uma pessoa brilhante e extremamente acessível e atenciosa Elon Musk preparando também grandes revoluções no campo tecnológico que irão afetar a educação Jeff Bezos presidente da Amazon é importante prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo o uso de drones hoje para entregar livros será uma realidade dentro de pouco tempo isso vai abrir um precedente incrível imagina você estar aqui na campus par e daqui a pouco entra um drone por ali vem e me entrega o livro que eu encomendei na Amazon mas ele também pode trazer uma bomba não é? também temos que ter esse sentido mas é óbvio que essas medidas de segurança precisam ser resolvidas por vocês por nós pelos nossos políticos somos eu e você que devemos ir a Brasília cobrar do apesar do pessoal preparar esse pessoal e dizer para eles que nós estamos sensíveis e atentos às modificações eu coloquei aqui Jorge Paulo Leman da Ambev também é um obsessivo em melhorar a educação se bem um pouco controverso a Ambev sobre as questões da bebida quer dizer ela te dá um pouquinho de cachaça e depois resolve e bota todo mundo na escola mas tudo bem a gente vai chegar lá pelo menos ele está investindo e bebê bebe quem quer Peter Diamandis eu falei para vocês que o Peter ele é o responsável pelo XPRIZE ou pelo Prêmio X e o Peter dá dinheiro para você qualquer um de vocês que estão aqui que desenvolvam projetos disruptivos em diversas áreas entrem no site ponham XPRIZE e participem o Peter está criando agora para ser lançado dentro de dois ou três anos um celular comum com diversos dispositivos que farão análise de DNA exame de íris e etc altíssima resolução isso se tornará completamente popular e ele que é um bilionário americano irá fazer com que um celular desse esteja na mão principalmente dos países em desenvolvimento Steve Jobs não preciso nem dizer é o concur está aqui Bill Joy da Sun Microsystem o Bill diz uma coisa muito interessante ele diz que o futuro não precisará de nós Bill Joy é uma das pessoas mais brilhantes do planeta e também um homem que se deprimiu por ver o caminho que a humanidade está chegando ele ficou bastante doente você já vê ali que ele está afetado aqui o responsável o responsável pela criação da primeira máquina digital da Kodak e ele foi completamente rejeitado pela Kodak e a Kodak hoje veio a falir será que a educação vai entrar na era chamada Kodatização podemos dizer assim de não tomar as medidas necessárias para se manter de pé ou para aproveitar a oportunidade de mercado e vir a ser engolida é possível Xavier Niel esse é o dono da FRI o dono do jornal Le Monde o que eu mostrei o vídeo para vocês e o Xavier era uma pessoa fantástica eu o conheço bastante bem Xavier é hoje a pessoa que vai entregar 80% da sua fortuna para projetos educativos a princípio na França na Europa e no mundo inteiro breve virá o Brasil Mike Zuckerberg o Zuckerberg também é um homem que está bastante devotado em fazer do Facebook uma plataforma de educação ele deseduca por um lado mas acerta de outro mas um dia a gente chega lá pessoal vocês conseguem ver como as tecnologias como a lei de Moore fez com que os tijolões que a gente chama assim viessem hoje a ser máquinas como essa possantes digamos que aqui fosse um celular esse é o desenvolvimento de um celular olha a queda dos preços à medida que o tempo passa como o preço médio de um transistor foi caindo e caindo e caindo e isso também ele está de forma exponencial ali o preço do sequenciamento de DNA que era extremamente alto e ali você vê que ao longo do tempo ao longo que o tempo vai passando o preço vem decaindo ao longo que o tempo passa os transistores ficam menores mais integrados e mais baratos aqui é Robert Metcalf também que tem uma lei bastante curiosa que eu não vou ter tempo de discuti-la agora aqui Salman Khan na Forbes falando sobre diversas oportunidades dentro do Khan Academy um mercado segundo ele de um trilhão você tem aqui algumas capas de revistas que eu selecionei que falam da longevidade certamente o seu e o meu filho viverão mais de 130 140 150 anos e isso é um fato a engenharia genética permite isso a medicina avançada de prognóstico permite isso e que tipo de escola você vai ter de ter para um ser humano que viva 140 150 anos em que tempo ele irá à escola que tipo de pessoa nós teremos no futuro certamente será um futuro vertiginoso como disse aqui o mercado de trabalho teremos que aprender a competir com máquinas e essa competição com seres super inteligentes irá levar a processos de eugenia de manipulação genética a China hoje está fazendo o maior projeto de sequenciamento de super dotados ou seja eles pegaram todos os super inteligentes do país estão testando o DNA e querendo entender qual é a variável que explica o fato deles serem tão inteligentes para que numa segunda etapa já possam manipular os embriões e fazer com que só nasçam na China as pessoas mais inteligentes isso será a realidade porque você vai para uma escola nessa escola digamos assim o seu vai botar seu filho numa escola digamos que o seu filho seja menos inteligente do que uma inteligência artificial ou um robô o que você vai fazer a nossa ética é extremamente duvidosa a pílula anticoncepcional era algo impensável a lobotomia que era feita nos anos 60 a partilha do cérebro em dois para meninas que se masturbavam ou rapazes que se masturbavam isso era um fato comum depois entrou em queda a uso da de anticoncepcionais e uso hoje eu e você já somos transumanistas e não nos demos conta disso o uso de marca passo o que você pensa que é é um cyborg o uso de dispositivos para acertar a visão eu vou passar mais a frente aqui você vai ver a aqui mostra a escala de tempo das pessoas aqui que vão passar a viver cada vez mais e mais e essa é uma expectativa tímida aqui o futuro do aprendizado esse quadro está bastante curioso não terei tempo de explicar nosso cérebro será interfaceado com máquinas e isso é uma realidade aqui estão hoje os patrocinadores da atualidade que patrocinam a ideia do neurohacking são esses essas empresas estão envolvidas com isso então eu temos que as as revistas como The Economist hoje você pode imprimir um Stradivarius e ele toca tão perfeitamente bem como um Stradivarius original feito a mão ou seja o mundo será vertiginoso você vai imprimir sua comida você vai imprimir os seus dispositivos você irá materializar virtualmente o que você quiser e a moral dessas máquinas essas máquinas terão almas como diz o Raymond Curzeio spiritual machines será que ela saberá discernir entre o bem e o mal isso é uma questão que precisa ser pensada hoje pela equipe de professores de educadores do governo de ministros de secretários de educação hoje o Raymond Curzeio ele é muito mais ousado do que a questão da longevidade ele quer que você viva para sempre ou seja existe um processo de brain scan que você faz a leitura do seu cérebro digitaliza toda a informação passa a informação para o seu computador e teoricamente você vai ter uma cópia de si dentro de um computador como esse é isso o que esse homem da empresa mais poderosa do mundo acredita eu não estou aqui fazendo juízo de valor mas é que você e eu precisamos entender a esse respeito e nos envolvermos com isso a mesma coisa aqui são as empresas do mundo Google quem who is afraid of Google você tem medo da Google não é preciso ter medo mas una-se entenda compreenda envolva-se e não seja devorado por isso aqui como também os gastos em educação são demonstram que nos países desenvolvidos ainda há muita oportunidade de se trabalhar aqui a escola então agora fechando as conclusões eu não vou ter tempo de ler tudo mas é a escola será uma escola NBC focada em nanotecnologia biotecnologia informática e ciências cognitivas a escola será como base as NBCs professores tendem a não existir a serem substituídos por inteligências artificiais hoje nós somos transumanistas e não nos damos conta disso aceitamos os implantes intracerebrais o eugenismo intelectual o doping legal tudo isso o uso de ritalina de estimuladores cerebrais tudo isso está entrando paulatinamente porque a nossa ética ela é extremamente maleável o que valia o que não o que era inadmissível há 20 anos atrás hoje é completamente aceitável e ninguém questiona mais isso então haverá fusão de tecnologia da tecnologia da genética da neurociência da educação tecnológica e da medicina formando uma nova cara da educação a escola de NBC precisará ter essas disciplinas de inteligência artificial robótica medicina finança genética a escola precisará falar desses assuntos que serão os assuntos prevalentes e mais importantes da próxima geração e a escola estará focada em desenvolver os desafios em resolver desafios humanitários o desafio do aprendizado das fontes de energia do ambiente alimentação saúde e assim vai uma escola que não é compromissada em desenvolver os problemas da humanidade ela não pode ser chamada escola as mudanças que a escola ela precisa passar em mudanças na própria escola como um todo pelos diretores leis e normas precisam mudar pedagogias precisam ser desenvolvidas infraestruturas novas que façam sentido novas tecnologias profissões e atividades há um leque de profissões que irão morrer a morte da morte esse é o que advogam diversos transhumanistas do grupo GAFA então a ideologia transhumanista ela tem um objetivo nos fazer imortal desenvolver uma inteligência artificial superior a humana e além de tudo pegar essa inteligência e interfacear com o homem esses são os objetivos de todo e qualquer transhumanista eu preciso dizer para vocês o movimento transhumanista aqui no Brasil eu tive a honra de ter a responsabilidade pelo capítulo do grupo que fica no Rio de Janeiro mas assim não significa que eu esteja na liderança do movimento que eu aceite todas as questões de cabeça baixa estou ali na liderança para mudar e para informar as pessoas então a engenharia sei lá a engenharia dos vivos engenharia genética vai mudar o seu DNA a engenharia celular vai trabalhar com as células troncos e a engenharia dos tecidos criando novos órgãos coração rim pulmão e etc tudo isso impresso finalizando aqui empresas exponenciais olha a Kodak tinha 140 mil funcionários faliu não é com valor de mercado de 28 bilhões a Instagram em 2015 13 empregados valor de mercado 1 bilhão olha a Peugeot a Peugeot tinha 150 mil empregados valor de mercado hoje 12 bilhões whatsapp todo mundo aqui chama de zap zap idade 5 5 anos empregados 55 valor de mercado 22 bilhões pessoal prestem atenção as tecnologias as tecnologias NBC levam a isso são empresas exponenciais a escola precisa entrar na era da exponencialidade também isso é o direito e o dever da escola temos aqui a nossa ética que é uma ética pílulas anticoncepcionais legalização do aborto lobotomização fecundação in vitro terapia genética marca passo somos ou não somos transhumanistas sem nos termos sem termos dado conta disso essa é a grande verdade e a próxima geração será muito mais integrada e aceitará essas modificações essas transigências de forma completamente natural as previsões para a escola escolas inteligentes ensino personalizado eu falo disso com mais tranquilo riscos de bioinegalidade riscos de ter um lobby feito pelos alunos a escola do futuro certamente não terá absolutamente nada a ver com a escola que temos hoje é eu as profissões profissões de motorista será vai morrer professor por inteligência artificial enfermeiras serão trocados por robôs anestesistas por robôs pilotos de avião por inteligência artificial que profissão você está escolhendo hoje é a profissão que vai morrer ou é a profissão que valerá para o futuro isso precisa ser colocado em boas bases engenheiros não é de diversas categorias que não existem irão nascer neuroeticistas quem é que vai tratar a ética da neuro dessa política de neuro que ninguém sabe na mão de quem estará e os neuropolíticos também as questões das políticas para que essas atividades possam ser reguladas ou não isso são novas atividades aqui as perguntas como influenciar o futuro das NB6 como a quem pertencem os seus dados de DNA e quais são as questões éticas a escola terá que saber como lidar com isso como lidar com professores tecnofobos existem boa parte de professores que tem medo da tecnologia e não é culpa dele mas nós precisamos entender e colaborar com o momento criando mecanismos para melhorar isso a China com esse programa de superdotação sugestões escolas disruptivas reflexiva personalizado abertas pedagogias alteradas novos projetos regras simplificadas é isso que precisamos é não a burocracia é a inovação é o empreendedorismo essa é a escola que precisamos as consequências nós teremos problemas com seguros quem é que vai fazer seguro se para uma pessoa de morte que intenta viver eternamente não fará sentido é um mercado que não vai fazer sentido existem várias questões que irão morrer para dar lugar a outra e não se estão se dando conta disso bom eu sou o Vanderlei Martinianos ali está o meu zap zap está aqui no Brasil eu agradeço bastante a vocês eu gostaria